A aula foi em campo, na fazenda do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campos Caxias, para os alunos do curso de zootecnia que estão passando por um treinamento. Eles participam de um projeto desenvolvido pela instituição, por meio do grupo de pesquisa Manejo de Animais e Produção, que vai levar a pequenos produtores rurais, com pequenas criações de bovinos e bubalinos, a vacinação contra a tuberculose e brucelose, doenças que podem acometer bezerras em idade adequada. Tudo de maneira gratuita, inclusive a vacina. A gente vai fornecer vacina, fornecer orientação, aplicação, o vacinador vai aplicar. O objetivo principal do projeto é sensibilizar os produtores para esta vacinação, que deve ser realizada em todas as fêmeas de 3 a 8 meses de idade. O projeto de extensão está dentro do Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, que é nacional, para identificar os produtores em condições de receberem a assistência dos alunos que estão em treinamento, ou seja, aqueles criadores com até 20 cabeças de gado, o IFMA vai contar com o apoio da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, a AGED. Quando o animal se infecta com a doença, se contagia com a doença, ele tem perdas produtivas. Por exemplo, perda de fertilidade, aborto. Então, pensando nisso, a gente, através desse projeto, está tentando fazer com que a gente consiga imunizar a maior quantidade de animais possíveis. Para os alunos, o momento representa a colocação em prática da teoria, que contribui diretamente com a comunidade. Faz tão bem para a gente como a nossa experiência, da nossa área, como também para contribuir com os produtores, que é o objetivo do projeto. Aqueles que não têm condição de pagar a vacina, pagar a diária de um vacinador. Para mim, como aluno, isso é muito importante, pois eu estou saindo da sala de aula, da teoria, e entrando na prática. Logo que terminar o treinamento, todos vão colocar a mão na massa, nas comunidades rurais. Mesmo que a gente faça a primeira vez, a gente precisa mostrar a importância da doença e fazer com que ele amanhã entenda que ele precisa continuar vacinando. E para os vizinhos, que por algum motivo não foi contemplado com o projeto, que faça a aquisição da vacina, procure um profissional habilitado para fazer a vacina, que é importante. Essa vacina não pode ser aplicada diretamente pelo produtor rural. Ela tem que ter um técnico habilitado para fazer essa vacina, um técnico credenciado pela GED.